Fala meu povo, vocês me mandaram a música do Eric Johnson lá e eu adoro essa música, eu adoro mesmo, então eu fico escutando ela várias e várias vezes Mas eu nunca tirei, e tem um trecho que eu adoro essa música, até depois tentei tirar, mas aí eu desencanei, né? Mas ela é o trecho quando ele começa mesmo a música, né? E ele faz isso aqui, ó Vou explicar pra você o que ele tá fazendo aqui Ele tá pensando nas triades dos acordes, olha o pensamento do acorde, né? Ele começa com Lá menor, ó, a música, os acordes são Lá menor, Sol, Ré, Sol, Ré, Mi menor Dessa primeira parte, né? E aí ele faz exatamente isso daqui, ó Ele faz isso daqui A tríade de Lá menor, ó Mi, Ré, Mi, ele faz essa gracinha que é com a pentatônica de Mi Aí ele começa a tríade Lá, Mi, Lá, Lá Aí depois tríade de Sol Ó, Si, Ré, Sol, Si Aí tríade de Ré Lá, Ré, Fá, Fé, Nino, Lá Ré, Fá, Fé, Nino, Lá Aí depois um pedacinho da escala de Sol e pentatônica de Mi menor Petatônica de Mi menor E fica nisso aqui, ó É só tríade, gente Essa é a música do Eric Johnson aí Adoro essa parte Isso aqui me emociona de verdade Pra vocês aí, galera E aí E aí E aí E aí